Este pelotão é formado por membros do Grêmio Estudantil Silva Jardim, criado no ano de 1996. O Grêmio traz consigo a bandeira oficial da Escola de Educação Básica Silva Jardim. A cor azul escura, presente na flâmula, simboliza o universo em sua amplitude e infinidade, representa a busca insaciável por conhecimento. O azul claro representa o céu, simbolizando grandeza, claridade e luz não necessárias na vida estudantil. Salvemos com uma salva de palmas o pelotão do Grêmio Estudantil Silva Jardim. O pelotão com o uniforme, formado por alunos do ensino fundamental, trajando o uniforme da rede pública do Estado de Santa Catarina. O uso do uniforme realça a ideia de igualdade que vigora nesta instituição pública. Nas cores verde, branco e vermelho, o uniforme representa as cores do Estado de Santa Catarina. A CIDADE NO BRÌNICA A CIDADE NO BRÌNICA A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL